E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a fazer esse efeito aqui de panfleto com a imagem dentro de objetos, como se ela estivesse saindo de dentro da imagem. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve ali no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Bom, o que foi que eu fiz aqui? Eu separei aqui a imagem que eu estou fazendo e aqui para mostrar a vocês como foi feito. Eu vou deletar essa daqui, tá? Então eu vou selecionar aqui, deletar, vou começar a trabalhar com ela. E aqui nessa imagem nada mais é do que formas. Eu fiz uma forma de um triângulo, meio que um triângulo, tá bom? E vou colocar a imagem aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, importar, ou você pode apertar Ctrl I. E eu aconselho você a trabalhar com imagens em PNG, beleza? Então olha só, selecionei a imagem, vou clicar aqui em importar e vou abrir a imagem aqui, ó. Cliquei, segurei, cliquei e arrastei. Ela está com fundo transparente. Caso você não saiba como recortar o fundo, o link vai estar na descrição do vídeo aí de como você recortar imagens aí, tá bom? Então eu vou só aumentar um pouco mais ela aqui. Com ela selecionada, eu vou só girar ela aqui e espelhar horizontalmente. Eu quero colocar que ele fique aqui, ó. Eu posso clicar nele. Cliquei no xizinho do centro, olha só. Fica essa bolinha. E aqui temos essas altas de rotação. Eu vou só clicar e rotacionar um pouco mais ele aqui, ó. Tá bom? Então o que é que eu quero fazer aqui? Eu quero colocar essa parte do microfone e a cabeça dele aqui pra fora da forma. Então eu vou aumentar mais aqui. Quero que ele preencha quase todo aqui. Bom, com ele selecionado, eu vou clicar aqui fora. E o que a gente vai fazer? Você vai segurar o Alt do seu teclado e vai clicar na forma, porque a imagem está por cima da forma. Então segurando o Alt e clicando na forma, ele vai selecionar a camada que está abaixo da primeira. Tá bom? Sempre ele vai clicar na segunda camada. Feito isso, selecionei aqui o meu triângulo. Vou segurar o Shift do meu teclado e vou clicar na imagem agora. Selecionei os dois. Como é que eu sei que selecionei os dois? Quando eu seleciono dois objetos, aqui em cima aparecem essas opções, tá bom? De recorte, de soldar, interseção e assim por diante. Então aqui nessa parte, eu vou selecionar aqui a opção interseção. O que foi que eu fiz aqui? Ele criou uma interseção do triângulo com a imagem. Olha só, se eu clicar aqui fora, clicar na imagem e arrastar aqui para o lado, ele fez uma cópia para mim. Então eu vou apertar Ctrl Z para voltar uma ação. E com a imagem selecionada, eu vou aqui na ferramenta transparência e vou aplicar uma transparência nela. Por quê? Porque eu quero ver o que é que está aqui por dentro, o que eu posso fazer para editar isso aqui. Beleza? Então olha só. Vou pegar a ferramenta forma. E aqui eu vou criar pontos aqui, ó. Levo o mouse aqui nessa linha azul. Eu vou dar dois cliques rápido nela. E ele cria um ponto. Fica um pontinho azul. O que é que eu faço com esse ponto? Eu posso clicar nesse ponto e arrastar aqui, ó. Para dentro. Eu posso arrastar bem mais aqui, ó. Tá bom? E olha só. Aqui do lado também eu posso clicar aqui, ó. Vou clicar duas vezes aqui nesse ponto. E vou puxar esse aqui para cá. Tá bom? E olha só o que foi que eu fiz aqui, ó. Eu criei essa forma. Feito isso, você já editou seus pontos. Caso você precise adicionar mais pontos, basta dar dois cliques rápido no cada linha dessa aqui. Cria o ponto e puxa aqui, ó. Caso eu queira fazer aqui e puxar somente aqui, eu vou clicar aqui embaixo. Dou dois cliques rápido. Crio mais um ponto e aqui eu crio mais um ponto. O que é que eu fiz aqui com três pontos? Aqui nesse ponto eu vou puxar somente a lateral aqui, ó. Vou deixando os pontos ali fixos, tá bom? Bom, feito aqui toda a minha montagem. Eu vou pegar aqui a ferramenta seleção. Tá aqui. Vou pegar aqui a ferramenta transparência. E vou voltar na transparência. Tá zero. Olha só o que foi que eu fiz aqui. Olha só que efeito bacana. Eu posso editar isso aqui também. Eu posso pegar a transparência e aplicar uma transparência aqui, ó. Cliquei e arrastei para baixo. O que é que eu fiz? Eu apliquei uma transparência de baixo para cima. Eu posso regular essa transparência clicando nesse coladinho branco, arrastando para cima. Esse coladinho preto arrastando mais para perto do branco. Ele deixa a transparência mais acentuada, no caso, né? Eu consigo dar uma transparência maior para a minha imagem. Beleza? Posso rotacionar ela clicando no coladinho preto, rotacionando aqui. Mas isso aí fica ao seu critério. Você tem que estudar qual parte fica legal a transparência. Beleza? Então, eu vou só ajustar aqui. Peguei a ferramenta seleção. Se eu quiser ajeitar essa parte aqui e deixar somente a jaqueta dele, eu peço para pegar a ferramenta forma. Vou criar um ponto bem aqui, dá dois cliques rápido. Na linha azul. Dá dois cliques rápido aqui também. E aqui, esse ponto meio, eu vou arrastar aqui para dentro. E olha só o que é que eu fiz aqui, ó. E eu vou arrastando e modificando aqui, trabalhando com a minha imagem. Beleza? Mas como eu falei, isso aí é de acordo com a sua necessidade. Você vai criando pontos e, de acordo com a necessidade, você vai regulando. Eu posso transformar esses pontos aqui em curvas. O que é que eu faço? Dou dois cliques rápido. Crio um ponto. Clico nesse ponto com o botão direito. E vai aparecer essas opções aqui. Você pode colocar em curva. O que é que eu fiz aqui? Se eu clicar nesse quadradinho e arrastar, ele cria uma curva para mim, olha só. Não fica uma coisa bem... Como é que eu posso dizer? Bem grosseira. Tá bom? Vou só ajustar aqui esse ponto. E olha só. Temos aqui a nossa edição. Posso pegar a ferramenta seleção, apertar F4. E aqui está, galera, a foto com efeito 3D saindo da forma, saindo da imagem. Tá bom? Nessa parte aqui eu posso pegar aqui a ferramenta texto e colocar o nome da festa. Vou colocar aqui o nome do canal. Tutorial. Pegando a ferramenta seleção. Vou clicar e arrastar aqui. Vou só modificar. Colocar a fonte que eu mais gosto, que é a Bebas Nui. Tá bom? Pintar de branco. Sempre colocar uma dica, galera. Sempre coloque textos brancos no lugar do fundo azul, escuro. O fundo for mais claro, você coloca a fonte mais clara. Mais escuro. Beleza? E assim sucessivamente. Ok? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam em nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui! E aí E aí E aí E aí